Vou fazer uma seletiva pra um time ter três T2 de camp. Tô ansioso, dicas? Não tem como tirar tua ansiedade não, porra. Isso é algo que tu quer muito. Sei lá, quando foi minha primeira vez eu fiquei muito nervoso, véi. Titan, quais os top 3 melhores ADC do mundo? Pô, pra mim, Terry. O Uzi já se aposentou. Deft? É, Jack Love? Mano, tem tanto ADC, véi. Pelo amor de Cristo. Xande, peguei GM e tô com medo de jogar pra não dropar. Já passou por isso? Não, só não tem medo de jogar. Vai que vai, cachorro. Boa noite, papai. Concorda que o bot é a lane com piores players da solo queue, hein? Mano, concordo que ADC é uma lane merda. Por isso que talvez tenha os piores. Mano, o que você acha que ADC precisa subir de elo? Puta, véi. Olha a lane que você escolheu pra subir de elo, mano. Precisa de um duo, véi. Isso que é a verdade. Se você não tem um duo... Pai, hein? Xande, eu sou minha D, porém não consigo sair do D1 mestre. Alguma dica? Deixa eu ver o que eu fiz pra subir de elo aqui. Eu fiquei assistindo os streamers, aprendi com eles. Fiquei assistindo os campeonatos, aprendi com eles. Fiquei vendo meu playstv, vendo o que eu fiz de errado. E é isso aí, velho. Real que tu tem que jogar pra caralho pra tu poder subir, mano. Pra caralho, tipo, em quantidade, assim, tá ligado? Você tem que ser persistente, mano. Uma hora você sobe. Principalmente no Brasil. O que eu tenho que focar em melhorar pra ser do goldman é que é posicionamento. Goldman não tem posicionamento algum, hein? Morre tudo. Deixa eu ver do que eu vou mid. O cara pegou o Vladimir de novo. Ah, então você gosta de ficar pegando o Vladimir mid, né? Ah. Não vê se é bom contra a Irelia mesmo. Tem como streamar um treino? Então, vamos lá. Essa é a sua pergunta, Fabrício. Se eu streamo um treino, logo eu vou estar dando informação sobre o que eu quero picar e sobre o que eu quero fazer. Além que eu vou estar expondo outro time que vai jogar contra outros jogadores. Imagina a merda que não ia dar. Tá ligado? Ia ser da hora. Alô. Alô. Já caiu logo o autofil contra o Linketa no mid. Que autofil, fio. Que autofil? Ah, quero ver então. Tu quer o que aqui? Qualquer aposta pra me dar um pau nele? Mano, te paga uma cerveja se vocês tomarem o Linkz no mid. Uma cerveja, sim. Corona, com limão. Suavinho, suavinho. Se vocês tomarem o Linkz no mid. Tá bom. Quero ver, quero ver, quero ver. Tá bom. Seu sub, assim. Ah, tá. Fácil, fácil. Nossa. Ai, velho. Eu gosto muito do game de desafio, velho. Sério mesmo. Mano, eu realmente tô confiante no meu desafio. Pior que, tipo assim, tinham me perguntado aqui agora, Titã. Se eu prefiro um Diamond 1 na main role ou um Challenger autofil. Eu falei que eu te colocava em qualquer role no time pra não cair com o Diamond 1, tá ligado? Pô, vamos ver se eu quero a minha língua. Tem um punch no mid. Suave. Mano, é muito troll pra te dropar um hard no head dela? Não. Ele tá me frisando debaixo da torre dele. É, a Elise provavelmente vai vir em bot side, velho. Eu acho que bot side? Ah, ela vai vir em mid, na real, ganca. É, se ela vai mid por cima ou top. Eu vou deixar a maior red. Ela vai vir por cima, ela vai vir por cima. Parece que ela tá aqui, mano. Sei lá. Ah, não, não, não. Aqui, ó. Ah lá. Tá fazendo path em que toda Elise sabe fazer, o único. Tá indo lá dive ao Renekton lá, VL3. É, tá no meu blue aqui, Titã. Acabou de guardar. Muito low no mid. Qual a calma? Tu quer que eu give o blue? Tu vem? O que a gente arruma? Ah, vou puxar e vou ir. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. A wave tá boa. A wave vai dar bounce back pra mim. Ele tem visão. Eu tô com medo do Renekton virar em 4, tá ligado? Tô chegando. Eu não posso até fechar aqui. Ó, a Elise. Roubou, 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 roubou. Não tinha muito o que fazer porque ele sem pressão tá pro side, pô. Ah, então. Renekton tá... Ó, a minha wave deu bounce back e provavelmente a Elise vai vir em mid, velho. Olha lá, vai vir da cover. Tá indo aí, tá indo aí. Ele tá puxando full porque ele quer dar recall, eu acho. Mano, a Elise tá por aqui, ó. Sim, ela quer me engancar. Ó, tá agancando mid, velho. Tá, diga a Knight, vou ter que flash, ó. Tô descendo, tô descendo. Ó, vocês matam, vocês matam. Vou rodar. Flash, tem flash? Pô, você como é que tá? Tem, tem, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Vou esperar ele dar face check. Ah, veio a Elise. Você tava sem o seu W? Não, na real eu tinha. Só que eu fiquei com medo de dar o W e ele só virar de costas, tá ligado? Eu não esperava o Thresh Wallace chegando. Muito low no mid, 20% da vida. Ok. Você acha que dá pra contestar esse canto de baixo? Dá. Não foda que eu pode tá... Tô aí no mid, tô aí no mid reto. Me chaco pela lane, tá? Pela lane. Tô aqui. Renekton atrás. Pode correr, pode correr, pode correr. Você corre, você corre, eu morro. Você corre, eu morro. Eu vou ganhar tempo. Tunei os dois, tô saindo. Tô saindo ainda. Tá muito nice. Vou ficar aqui só por garantia. Tá. Nice, nice. Foi muito bom. Ele vai querer me all inar no mid, tá? Tá, só que eu não tenho como fazer muita coisa aí agora não. Se eu for aí, só... Tem problema. Eu só não podia dar B. Só não podia dar B. Karma vai me dar cover. Bate visitou. Eu posso... Agora eu posso passar aí. Chegando... Tunei ele. Eu podia ter feito isso quando a Karma estivesse subindo, velho. Prodei. Vamos ver se ela alcança. Deu W. Peguei. Nice. Elise no meu sapo. Igniteou no mid. Mewtwo, tem o flash. Ush. Nossa, velho. Eu achei que isso aí... Nossa. Nice. Vou abrir pelo menos. Que isso? Ele morre. Morre, mas... Não. Não, não morre. Tem minha elise aqui ainda. Acabou a wrongage aqui, velho. Eu tô indo, hein? Kaisa sem flash. Lembra disso. Nossa. Aí é foda. Peguei, peguei, peguei. Ultou? Não, eu ulti pra gente pra pegar ela. Nossa, velho. Play do Thresh faz tu errar ult. É verdade, muda o... O bagulho, né, mano? Pior que esse cara é bonzinho de Thresh até, velho. É, o maluco do Lass. Ele joga na moral. Tô indo midir. Opa. Chego pela lane. Nice. Caralho, eu tô só de figurante aqui. Eu chego, tu tá solando os cara. LoL. Nice. Ganhei minha corona já, né? Ah, não ganhamos o jogo? Tem... UUH! Você falou de estompar. O cara tá 0-3. Eu estom... Ah, não sei. Ah, olha o cara. Um bom estompe. Tem que estompar lá o jogo. Corona mais limão e sub, fio. Chama. Caralho, pior que tu abriu 40 mil level nele. Vai tomar no cu. Mano, esse cara tá dando over. Eu vou com você aqui. Nossa, velho. Ele saiu na hora. Nem fudendo. Você bota fé que ele deu dash na hora do meu RE, velho. Foi um belo R-Flash, Titãzinho. Um belo R-Flash. Caralho, velho. Broxei, velho. Fica vivo. Pô, tá geral topside. Vamos de dragonzinho. Vamos, vamos, vamos. Eu vim de pau duro, moleque. Falei, caralho. Vou como? Regaçar, velho. Vai que essa pink me revela aqui, velho. Eles vão me ver indo pro dragon. Pode ir, pô. Pode ir, pode ir. A gente tem pressure mid? Não é isso. Só vai. Caralho, foi a gang toda lá no top agora. Ah, então. É isso que eu tô falando. A gente tem que divear a bot. Tem que divear a bot. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem de novo. O Renec tem que porra de novo. Ok, ok. Ele tá sem ult ainda. Aham, eu tenho ignite. Tá sem stun. Foi. Aham. Quer que eu starto? Sim, sim, sim. Ah, eu tenho que dar um outro ataque. Ah, eu tô sem range. Eu acho que ele morre, ele morre, ele morre, ele morre, ele morre, ele morre, ele morre. Caralho, 5 de HP, velho. Mano, faltou um de range pro meu. Feels fucking bad. Ah, nem fudei, não. Jura, velho? Ah, é muito close, velho. Muito close. Se usa o rei, o quê? Eu tinha Bork? Não, tá doido. Acho que não tinha BRK não, pô. Tu usa na primeira play? Não tinha não, eu usei, sim. Na 90 sec? Sim, eu usei. Eu lembro que eu usei. Se a gente ganhar essa fight aqui, eu sair vivo, eu snowballo o game. Putz, velho. O EZ deu B num time errado. É, então, então, tendo pinstor eu jogo pra roubar muito suave. Eu acho que eles trollaram também, pô. Então, eles tão indo Barron? Sim, 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 meu Deus, eles tão Barron, velho. Aham, eu acho que eles tão tentando tradear o Dragon pelo Barron. Ou não, startaram lá, velho. O Renekton tá sem ult. Você acha que eu vou pro Barron ou eu tento fazer isso? Não, não, tem que vir pro Barron, tem que vir pro Barron. Eles tão saltando Harrod literalmente pra eles tentarem fazer algo. 10 sec pro meu flash, 10 sec. Aham, eles vão tentar dar pick. É só jogar slow, pô. Aham, aham, aham. Joga com a Z, joga com a Z. Eles podem tá hitando Barron. Visão. Aham, relaxa, relaxa. Joga no time. Deixa eu ver se eles tão ainda. Tão. Joga no time, joga no time. Relaxa, relaxa. Eles tão perdendo HP, eles não vão fazer, pô. Relaxa. Eles não tem dano. Suave, suave. É isso aí, vai, 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 Dragon, Dragon, Dragon. Sim, você vai, Dragon e eu checo. Ok. Eu checo sempre. Saíram. Você é louco? Como é fácil jogar com o Shot Caller no time? Como é fácil? Ok, a gente tem o Dragon. É, a gente tem que fazer eles fightarem no quarto, na sul. Na real é bem inexistente, pô. Eu já vou ter Rabadon. Eu smite em 3k de HP, não tem como eles raparem. Se eu tiver Flash, o Dragon é 100% nosso. What the fuck? Olha isso aqui. Eles tão indo pro Barron, véi. Eu não vou descer aí, não. Matei. Eu puxo o bot, eu levo até dois do bot, véi. Só não morre. Só puxa, só puxa. Eu acho que eles vão tentar fazer o Barron com você aparecendo aí, mas vamos ver. Não tem problema, não. Acho que cair é o inib dos caras se eles fizeram isso aí. Mano, não, não, não. Não startaram, não. Tô texando aqui. Ok, vou dar B. É, vou dar tudo isso, pô. Ult da Kai'Sa. Tô indo direto top, Key. Tem como tu dar a volta? Dá a volta aqui? Eu acho que por aqui, ó. É, aqui tem pink, eu acho, véi. Calma, calma, calma. Tô aqui, joguei visão pra você. Lá tá sem ult. Tá, tá, tá. Eu vou pegar eles nessa bunch aqui. Errou o Hulk. Tá. Na hora que eles... Errou tudo aqui, véi. Não tem pink, não tem pink. Eu fui, eu fui, eu fui. Meu Deus, isso foi um desastre. Agora é o Baron deles, véi. É. É, só que tá eu e o Renekton aqui. Não, eu não flechei pra trás dele, véi. Puta que pariu, véi. Foda que os caras dão um ultscale absurdo na gente, né, véi. Que jogo, hein, Bass. Ai, complexo. Pô, deu. Ai, complexo. Eu tomei casulo, stun de cê vai de alguém. Ai, Fuse Bad, véi. Fuse Bad. Não, não importa o que eu vivo, o que eu viver, né, hein. O time gosta de nada, eu sei que isso é verdade. Os fogão apresento, é o DK47. Nossa. Lauditários quase. Ai, como eu rezei pra ele das Qzinho, velho. Ai, que jogo triste, véi. Que jogo triste. My bad isso aqui. Joguei muito torto. Não. Tchau, tchau